NADA! Mergulhar! 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 Cadê ele? Te peguei! Tá aí! Littlefoot! Littlefoot! Oi, Petrúcio! O que está vindo? Eu! Eu voei até aqui! Vi uma coisa do céu! Littlefoot tem que ver! O que é? É uma grande surpresa! Vem comigo! Por aqui! Por aqui! Oi, Littlefoot! Pai, você voltou! Eu só vejo um belo dia à frente O céu azul fica mais lindo com o sol O céu azul fica mais lindo com o sol O céu azul fica mais lindo com o sol E que vai me acompanhar Aventuras vão começar Com os amigos quero estar A buscar o Vale Encantado O Vale Encantado O Vale Encantado Que surpresa você e o Shorin voltarem agora ao Grande Vale Sei que é mais cedo do que a nossa visita normal, mas... Sabe por que o seu pai está aqui, não sabe? Brom, você chegou Estávamos começando a duvidar se você ia conseguir Eu também comecei a arrumar o local de teste Local de teste? É! Para o Grande Teste do Pescoçudo Hã? O Grande Teste do Pescoçudo é uma série de tarefas Todo jovem pescoçudo tem que enfrentá-las antes de chegarem à fase do grande crescimento Normalmente, o jovem pescoçudo faz o teste com sua mãe ou pai Por isso eu estou aqui O que eu tenho que fazer para passar no Grande Teste do Pescoçudo? Ah, isso eu não posso dizer O teste foi feito para comprovar se o pescoçudo tem as qualidades necessárias para um dia liderar o bando Puxa! É melhor dormir cedo esta noite, Littlefoot Vovó tem razão Ao primeiro sinal do círculo brilhante, partiremos para o local do teste O que foi, Littlefoot? Está nervoso com o teste? Um pouco Eu quero muito passar nesse teste Mas, gostaria de ter mais tempo para me preparar O Brom disse que esse é o tipo de teste que ou você está pronto ou não Esse é o tipo de frase que a Ruby diria Acho que você tem sorte Eu queria muito fazer o teste, mas o Brom não deixa A sua vez vai chegar logo, Sorry Quando estiver pronto Mas eu estou pronto agora Ah... Você poderia fazer o teste com o Shower ao invés de mim? Vamos, Littlefoot Está na hora Eu estou pronto para ser um líder Não gostaria de ir até o buraco de água? Lá pode brincar com os amigos do Littlefoot Ah, tá Aposto que eu posso provar para os amigos do Littlefoot que eu estou pronto para ser um líder Olha só, pessoal Lá vem a vovó piscoçuda com o Shower Oi Oi, Shower Oi Shower veio brincar com vocês Enquanto Littlefoot está fora com o pai Oba Vamos brincar Obrigada, crianças Ah, vem, vamos brincar Estamos brincando de nadar e mergulhar Não, obrigado Eu posso brincar de nadar e mergulhar a qualquer hora Mas enquanto estou aqui no grande vale Eu quero ver a grande pedra da travessia A grande pedra da travessia É, o Littlefoot me falou dela da última vez que eu estive aqui Ela fica bem acima da água rápida e eu mal posso esperar para atravessar Ah, olha, a gente não quer não Deve ser muito legal, uma aventura É, e o Littlefoot me disse que vocês adoram aventuras Eu quero ir numa aventura Aventura eu quero ir Eu quero ir nessa aventura E a grande pedra atravessar Nós sabemos por onde ir E é longe a beça É longe sim Não é perto, isso eu sei Correndo eu vou Podem vir Eu levo vocês Eu sei que logo Vamos voltar Então vamos lá Segui-lo já Quando eu vou numa aventura Aventura eu gosto sim Que todos façam tudo o que eu disser Que a gente vai também É o que você quer Eu quero ir com vocês também Vamos, vai ser divertido Vocês aí, me sigam Por que seguiríamos você? Ah, porque... Porque eu já fiz o teste do grande pescoçudo Você fez? É claro E isso quer dizer que eu estou pronto pra liderar meu bando numa aventura E onde é que está o bando? Com licença, desculpe Mas a grande pedra da travessia é pra lá Eu já sabia Que eu ia beber um pouquinho d'água antes Olha gente, eu não sei se ele vai encontrar a pedra da travessia sozinho Pois é, e se ele se perder não teremos que aturá-lo Mas eu quero muito ver a grande pedra da travessia também Tá bom, tá bem Oh, Shari, espere a gente, nós vamos com você Isso mesmo, me sigam Chegamos, filho Agora pode me dizer o que é o grande teste do pescoçudo? O teste consiste em três tarefas separadas Cada uma termina quando você achar uma árvore estrela vermelha Árvore estrela vermelha, tá bem A primeira tarefa é um caminho difícil que testará a sua força, resistência e coragem Você terá que chegar ao topo da montanha achatada para completá-la Ah... Tá bem Eu tenho... que chegar ao topo Ah... 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 Eu... Tô bem, pai Não prefere descer, filho Não... Ah... Ah... Eu... sei que vou conseguir Eu consegui. E aqui está a folha vermelha. Pelo menos eu sei que eu posso descer deslizando. Oba! Azulpedoras amarelas! Que coisa nojenta! Você se acostuma. Eu não posso seguir numa aventura com alguém que come isso. Não pode? Eu não. Mas eu quero ver a grande pedra da travessia também. Tudo bem, Denturso. Você e eu vamos até a grande pedra da travessia. O restante pode ir com o Shari. Ai, que ótimo. Sorte a nossa. Rápido, vamos alcançar o Shari. Pai, olha, eu consegui. Eu completei a primeira tarefa. Muito bem, Littlefoot. Agora está na hora de ir para a próxima tarefa. A próxima tarefa é um teste de inteligência. Você tem que achar a segunda árvore estrela vermelha que está escondida nessa floresta. Como eu vou fazer isso, pai? Você tem três pistas. As estrelas caíram. Olhe para a penugem da árvore e descubra o problema. Como eu vou achar uma simples árvore estrela vermelha aqui? Olha lá! A grande pedra da travessia. Agora, por onde é que eu vou? Eu vou voar e ver o melhor caminho. Eu acho que eu vou descansar um pouquinho. Ou sim, 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 sim. Tá, então tá bom. Se você vai descansar, eu vou conduzir os outros sem você. O quê? Você não pode deixá-los para trás. Então olha. Tudo bem. Nós encontramos com vocês lá. Aposto que não consegue me acompanhar. Ou será que tá com medinho? Medinho? Saura! Shory! Esse caminho é o mais longo. Como é que o Shory conseguiu passar no teste de liderança? Será que é um teste para líderes ruins? As estrelas caíram. Olhe para a penugem da árvore. Descubra o problema. Aí! Aquela árvore não tem nenhuma estrela. Então as estrelas caíram. Peraí! Se essa árvore não tem nenhuma estrela, como eu vou encontrar uma estrela vermelha aqui? Estrelas caíram. Olhe para a penugem da árvore. Penugem da árvore. Só está crescendo de um lado da árvore. Agora, descubra o problema. Vamos ver. A estrela vermelha! Muito bem, Littlefoot. Agora você pode ir para a tarefa final. Por que demoraram tanto? Bom, nós, nós... Nós preferimos pegar o caminho da aventura. Ah, é claro. Cuidado, Shory. Não chega muito perto. Nossa pedra da travessia não parece tão alta. Ah, mas é sim. Ela é muito alta. Altíssima. Hã? Vocês são um bando de ovos podres. Mas eu não. Shory! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Sua tarefa final é achar um caminho seguro através do rio de fogo. Então, que qualidade de um pescoçudo isso deve testar? Isso eu não posso dizer. Faz parte do teste. Bom, eu poderia pisar nas pedras para atravessar. Mas as bolhas de fogo podem espirrar nas pedras. Então isso não é uma travessia segura. Nós estamos aqui para ajudar o Shory. Ele precisa mesmo de ajuda. Ah, sim, sim, sim. Podem nos ajudar a puxar. Puxa, muito obrigado pela ajuda, pessoal. Até que você é levinho, Shory. Como vocês me ajudaram, eu vou deixar que vocês dois façam parte do meu bando. Puxa, obrigado. Já usei trocos como esse para atravessar rios e precipícios. Mas sei que se colocar madeira no fogo, ela vai pegar fogo. Isso também não é seguro. Acho que é contra as regras pedir uma dica, né, pai? Por aqui, pessoal. Pense, não é o caminho de volta. Pois é, não adianta falar com ele. Ele está ocupado demais nos guiando para ouvir. Queria que o Lerofute estivesse aqui. Deixa eu ver se eu consigo ajudar o líder a ser um líder. Olha, Shory, às vezes os melhores líderes sabem quando é melhor deixar que outro lidere. É mesmo? Ah, é, claro. Então, por favor, você diga o que nós temos que fazer. Tá, como líder, eu quero que você me diga como voltar. Tudo bem. Me sigam. Se eu não conseguir atravessar o rio de fogo, eu não vou passar no teste. Eu não quero que isso aconteça. Esse é um grande teste O grande teste do pescoçudo O rio de fogo não é mole, não Não quero cair lá dentro, não O grande teste é uma lição O grande teste Está sendo muito difícil, complicado Mas é divertido Eu tenho que pensar Tenho que esse fogo atravessar Pro teste acabar Então como eu faço? O grande teste do pescoçudo É realmente um grande teste Isso eu tenho que fazer Um líder também posso ser O teste eu tenho que vencer O grande teste O grande teste O grande teste O grande teste Talvez eu consiga atravessar o rio de fogo saltando Eu não vou conseguir saltar o rio de fogo, pai Desculpe, pai Eu não descobri o modo seguro de realizar a tarefa Acho que ainda não estou pronto para ser um líder Meus parabéns, Little Food Você passou no teste do grande pescoçudo O quê? Mas como? Eu não atravessei o rio de fogo Como vou passar? Este teste foi diferente dos outros Foi um teste de bom senso A tarefa era impossível E você decidiu corretamente não tentar, filho E se eu tentasse atravessar o rio de fogo? Eu teria impedido E você não passaria Mas mesmo que você não passasse no teste Eu ainda te amaria Vamos embora Lá vem eles Little Food Você completou o teste? Completou, sim Pai Um dia eu vou poder liderar um bando igual a você Bom, Little Food Parece que você já tem o seu próprio bando Que ótimo Outro líder pescoçudo Ô, Little Food Você tem que me contar como foi o teste Ah, ah Não dê nenhuma dica ao Chori, Little Food Hã? Dica? Chori ainda não está pronto Para fazer o grande teste do pescoçudo Claro que não está pronto Ei, peraí Quer dizer Que ele ainda não fez o teste? Ah Não Mas eu vou fazer Logo Não tão cedo, eu espero Não tira Legenda Adriana Zanotto